Eu aguardo a promessa que o Messias me deixou De que um dia voltaria pra buscar a quem salvou Mas enquanto eu espero, lutas hei de enfrentar Quanto tempo mais terei que esperar Hei de ver, meu Redentor Redimido junto, lelho em te estar Hei de ver, meu Salvador E os sinais dos cravos tente contemplar Quando há que voltar Essa é a recompensa A herança do Senhor Novo céu e nova terra Onde não há mais temor Eu prossigo caminhando Para o algo alcançar Sei que um dia no final A coroa hei de ganhar Hei de ver, meu Redentor 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 Meu Salvador E os sinais dos cravos tente contemplar Quando há que voltar Hei de ver meu Redentor Redimido junto dele eu hei de estar Hei de ver meu Salvador E os sinais dos gravos hei de contemplar Quando há que voltar